A MAPA BONITO EINH VAMBORA VAMBORA NÃO É... É... GENTE POR PORQUE? TE DEU DANO? VAMBORA Deixa eu pegar na cara É pior que no carro não, ela ta cheio o carro Tem um carro que ta até em cima Pendurado Boa! Objetivo Able tomado A B já ta tomada Tão seguindo ai pra frente, passei ai ó Ó, a gente ta pegando ai hein Precisamos tomar os objetivos dos inimigos se quisermos continuar na luta Hum Morre, caralho Batei um maluco aqui Eu tô entendendo ai A ponta fascinating Tá virando a bandeia, tá virando, tá virando, tá virando. É, a C tá virando. Ae, show, pegamos a C. Ô cara, tira aqui em. Ixi, granada. Tô te revivendo aí. Porra, tô vendo desgrama de uma, caralho. Ah, é tanque, tem lá, né. Olha esse filha da puta, velho. Vão descendo aqui, ó. Vão descendo aí. Tomei. Tomei, tomei de novo. Filha da puta. Tô fudido. Ah, atirei nele, mas não deu não. Deixa eu só fechar uma janela aqui, peraí. Tomei. 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 Se esconde aí que eu vou nascer contigo aí, ai. Será? Não dá pra pegar essa tirolesa aqui não, hein? Não dá não. Aqui, ó. Aí, aí, atrás. Filha da puta. Lá em cima da montanha. Melo trabalho. O objetivo ISA agora é nosso. Eu estou atrapalhado. Atenção. Perdemos o objetivo Baker. Não dá sempre que cheguei. Olha o tanque aí, ó. Aí, caralho. Vamos, o objetivo TORG. Acertei. Destruí ele, não. Cadê? Cadê? Ali. Vou chegar mais perto aqui. Minha mira. O caralho! Não dá não. O cara passou correndo do lado aqui, véi. Eu acho que sim, vamos lá na E, lá ó, aqui ó. Não tem gente rir, hein? Pegou? Ô caramba! Ah, pegamos a E, qual base que falta? É, acho que é algo que você inala, ó. É? E, porra. Tira os zuninho nas orelhas. Tá bom, vou subir os caras, ver se eu andar sozinho aqui, eu tô com salto. Tá perdido, ó. Caralho, atrás. Tô meio tiro de trás aí, velho. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Aqui, barricada. Tá desagradável. Acho que tô indo pra dele. Muito bem, então vamos com o Ketvo Ableman. Eu estou voando. Vamos ver pra qual dei ela, ó. Essa bazuca é boa pra tanque, né? Você dá um tiro... Ele dá um tiro e joga ela fora, e depois pega a outra. A seca. Estão vendo esses caras. Ah, nossa senhora. O cara tá de snipe lá na puta que pariu. O cara tá de snipe lá na puta que pariu. O cara tá de snipe lá na casa do caralho. Os amigos não vêm reviver também. O cara tá de snipe lá na casa do caralho. O cara tá de snipe lá na casa do caralho. Nossa senhora. Chegou a gente aqui, ó. Puta que pariu. Segura o X. Um... Um... Caralho, eu vi, velho. Tá aí embaixo, aí. Matou. Tô caído aqui de novo. Eu estou atrapalhado! Help! É... É... Vamos lá descer na AR. É, não sei aonde... Eu não estou vendo nada. É... Tem que pegar um Sniper. Vamos ver. Ah, é aqui. Caralho. Nossa, ele demoliu tudo aí. Nós controlamos todos os objetivos. Caralho. Cadê os caras, caralho? Rapaz, acho que eu só matei muito maluco até agora. Caralho. Tem que pegar o outro... Caralho! Eles estão quase derrotados, continuem! Não sei nem para onde ir agora, cara! Epa! Tem gente ali em cima aqui! Aqui, olha! Ganhamos! Eu não fiz muita coisa para ajudar não, mas ganhamos! Correria do caralho! Só preciso de umas miras melhor, né? Só preciso de umas miras melhor, né? Eu matei dois e morri três! Fiquei em 25º! Ah, é! Tem que ver uma classe aí que tem uma mirazinha um pouquinho melhor, vou dar uma olhada quando começar! Aqui, vamos ver! Tem alguma arma que tem mira? Não, acho que eu tenho que personalizar a arma, né? Ah, eu tenho uma mira aqui de 3x! É isso mesmo! Porra! Fica toda hora saindo da parada! Não, melhor estar com a mira 3x já! Melhor estar com a mira 3x já! Então, vamos lá! Vamos lá! Eu peguei a Ribeiroides! Pô vei, tem ideia pra caralho também Nossa, já tomei já Consegui junto com os cara Pô vei, tem uma porta aberta aí O chute-tank é ali Caralho Você tá vendo alguém aí? Caralho Filha da puta, obrigado Vem aqui ó Ali mesmo Porra, tomei um pipoco aí Cara abaixado nas lunas aí É bicho, isso aqui não dá pra você ficar parado atirando não Tem uma metade agora, inimigo ali Caralho Caralho Tiroteio Caralho 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 Porra E caralho Demoliram o Caralho Nossa, aqui na frente velho O cara dando a volta aí ó, se fodeu cara Cadê tu? Vou tentar Tentar Nossa, fui tentar ajudar aí Cai no meio do calço Morri Você tava no meio de um monte de peão do outro time O objetivo O objetivo o inimigo está sendo perdido O objetivo o inimigo perdido Toma, filha da puta E desgrama, caiu a casa em tudo agora. Porra, o cara aqui perto não me revive, fica abaixadinha ali ó filho da puta, não me revive não porque o cara tá só esperando alguém pra... Tô com uma granada nessa casa aí. Eliminamos a pesade dos inimigos. Eee, porra. Caralho, vai tomar no cube. Não vou sobreviver por muito. Eee, porra. meu filho da puta bem aqui tomem cuidado soldados não tem uns caras bem ali estou marcando ali tirando a porta para a chatea se fugiu Vou tentar chegar pra frente aí. Acelera, seus inimigos estão diminuindo, continue! Tomei no cu aqui, hein? Não, tô... Tô vivo aqui, eu sei nem de onde é que veio o tiro. Uh, jogaram a granada aqui, caralho. Nossa, derrubaram a casa, caralho. Não deu. Opa! Um pouco! Outro! Minha munição tá acabando. Fudeu, hein? Agora tô fodido. Nossa, tomei. Caralho! Eu vou morrer! Eu preciso de ajuda! Será que consigo... Será que consigo jogar de sniper, hein? tomei! Caralho! 4-14 Roli! Não dá para reviver o cara. Oh, caralho! Ganhamos de novo? Porra, está fácil, hein? Estou até começando a gostar desse jogo, velho. É... Nessa eu matei um pouco mais, matei 5. Você matou 8. Não, não. Eu não tenho nada. Uhum. Hahahaha. Rapaz, é o vício, tá? Pior que é o mesmo mapa, né? Vamos ver onde é que, como é que tá o caos, né? Que se tiver briga distante, assim, igual tava esse aí, tem que vir de Snipe, mas... Vamos ver como é que vai ficar. O quê? Consegui. 3X, né? Fui lá em editar lá. Não usem um setor, e depois, avancem para o próximo. Caralho! Caralho! Caralho, já tá rolando de tiro aqui, já? Porra, filha da puta, bicho, lá em cima, cara, isso que eu não entendo, velho, o jogo já começou, com os caras dominando tudo, sacou? Isso que eu não entendo, velho, tem nego em cima da montanha aí, cuidado aí. Heinz, eu acho que é, o leitura, dentro da, dentro. Heinz, eu acho que é, o leitura, dentro da, dentro da, dentro. Opa, tinha um peão aqui, hein. Do lado da Aly, ó. Eu atirei nele e ele entrou na casa. Lá embaixo, na montanha lá. Olha, correndo ali, ó. Matei. Lá embaixo da montanha lá, tinha um cara lá. Caralho, a fumação da porra. O cara tá bem aqui, velho. Vem aqui, do meu lado. Toma! Ah, caralho! Atrás! Salvei o maluco que pulou a janela aí. Você mudou alguma coisa? Matei. Matei o maluco de fora aí. Opa, passou outro e fora aí. Caralho, filho da puta. Peraí, peraí, peraí. Bom que já nasce um life cheio. Caralho! Porra! Marceiro do caralho! Cadeira voando! Nossa, a hipótese achei, hein. Caralho, um monte de granada voando ali. Meu Deus! Se deu. Se deu. Ae, ae, ae. Caralho, filho da puta. Olha aqui, esses caras são tudo um monte de sniper lá em cima. Olha a granada voa aqui, hein. Nossa, atrás, velho. Atrás é os trincheiros aí. Tá bem abaixadinho na trincheira, filho da puta. Vou nascer com esse cara aqui. Vamos, gente. Vamos, gente. Vamos, gente. Vamos, gente. Puta que pariu de novo. Puta que pariu de novo. Vixe, morreu o pilotão todo. Tá sendo a A ali. Vamos, gente. Vamos, gente. Vamos, gente. Vamos, gente. Agora, tomamos o objetivo Baker. Eliminem todos esses malditos do setor. Vamos, gente. Caralho. Caralho! Os caras ficarem com briga de sniper aqui é foda. Tem que ir lá pra ar, né? Vamos seguir os caras aí. E aí Lá em cima, lá, ó. Pô, filho da puta, cadê esse cara, véi? Nossa, aí na pontinha do pier, abaixadinho, porra. Porra, eu acho que ninguém tá vendo ele, véi. O cara do time aqui perto, véi. Devive aí, miserável. O cara tá bem aqui perto, véi. Acho que mataram ele, querido. Mataram ele. Eita, porra, porra, gritando. Tá morto, cara. Aiei, filha da puta. Tem um cara aí na frente, hein. Morreu. O camarada caiu aqui, bonito, na praia, véi. Os caras estão indo lá em cima pegar o camarada. O cara aí, os tiramado, te bebeu. O cara aí, os tiramado, te bebeu. O cara aí, os tiramado, te bebeu. Ai, caralho, estou da puta Vamos ao setor. Acima dele. Eliminem todos os inimigos do setor. Na costa. E o carro na água? Capturamos completamente o setor. Suas ordens são para atacar o próximo setor. É, vamos subir aqui, né? Opa! Caralho, sei lá. Tô meio tiro aqui de novo, essa porra. A pau do meu tiro, as vezes que eu não imagino de onde é que veio. Trau. Achtung! Gefahr da drüben! Nossa, tô meio... O escato na... Paradinha. Acho que eu vou brincar de snap também. Tô meio cago de tank em aqui. Minha nossa, eu vou jogar o trem lá. Meu Deus... O extremo quase que acabou tudo. Tinha vindo! Estamos perdendo o Objetivo Able. Opa! Atenção! O Objetivo Able foi perdido. O Objetivo Able foi perdido. Estão no ar aqui. Tem um cara aqui precisando de apoio. Nossa! Estou muito cego velho. Atenção! 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 Nossa, o que? O que? O que? O que? O que? O que? Agora tomamos o objetivo Rebo. Precisamos eliminar todos os inimigos dos retornos. Vamos lá. Tomamos tudo? Vamos lá. Está em cima lá. Filha da puta. Filha da puta. Eu estou atrapalhado. Help! Salve! Terminamos de capturar o setor. Fica. É um monte de camping. Filha da puta. Desenvolvam-se para atacar o próximo setor. Vem atingir. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Então, rapaz, o cara tá parado só atirando, vamos lá. É caralho, filha puta. Nossa! Matou, bingas da mãe. Caralho! Mãe, vamos lá! Não, tirando! Qual é o placar? Não, caralho. O que é legal é saber aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Não. Eu tô no assalto. É a Ribeiroiles, 1918. Lá embaixo. Tomem os objetivos em um setor e depois avancem para o próximo. Porra, já tá tudo dominado pelos caras já. Tomem os objetivos. Seat euch das an. Gefährlich, oder? É a Ribeiroles, eu sou. Não, 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 eu sou. Toma filha da puta, matei logo com dois na granada. Virando a base aqui, virando a arma. Caralho! Vamos embora! Passar aqui pro baixo. Ficar na reta desse cara. Caralho! Estamos perdendo os estímulos. Cadê os viados? Vamos lá! Aqui ó! Nossa! Lá na casa do caralho! Agora é nossa! Sai-se! Eliminem todos os inimigos do setor! Vamos lá! 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 Nossa! Vai tomar no cu! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! O que é isso? Atrás do caminhão, olha lá. Nossa, tinha outro velho, nadei dois mas... Tem um maluco nadando velho. Meu deus do céu. Que doente ta aqui tento fazer velho. Vamos lá. 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 Vou pegar essa arra aí. Nossa, batei outro. Ah, miséria. Mori. Morreu também o cara, fodeu. Vou pegar o ar. 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 Ah... Caindo os telhados tudo Eu fui soterrado Acho que os caras estão lá ainda Caralho, tipo, eu estou até lado Caralho Caralho Opa, aqui, olha A fumaça, ai caralho A fumaça é tipo a parada da Bangalore Caralho Malude aqui baixo Caralho Bom trabalho! Tomamos o objetivo do ataque! Então, pegamos a B aqui, sumindo para A. Rapaz, tem um bagulho de rádio aqui, que tem como usar, eu não sei como é que faz. Tem um bagulho de rádio. Não sei como é que faz não, se solicita um avião de bombardeio, ok? Caralho, que porra é essa? Caralho Você tem que eliminar os pontos dos inimigos do setor Tem um cara vindo aqui, ó, chegando aqui Tem outro atrás Tem outro Vamos lá Vamos pegar outros setores agora Tá chegando essa B aqui, ó Caralho 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 Cuidado tem um cara aí Ou o cara Não sei que foi atropelado aí Caralho 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 Fique-se juntos, hein? Caralho, confusão da porra Ah, morri O que é isso? Nossa, esse caralho atrás! Puta que pariu! Todos os lados! Aí, aí! Bosta! Ataquei! Pela faca! Essa casa aqui da frente Sai! Ah, agora eu já vi onde é que está o filho da mãe Eu estou morto! Veja alguém! É! Tô com ligado, onde é aquela casa? Toma, filha, tá bom Aiei, caralho Só acabar aqui Tem uns caras na outra casa Caralho Não sei qual casa ainda tem Filha da puta, bicho Ah Salve, teta Eu estou ali, me ajuda Vamos Ai, caralho 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 Meu Deus do céu Vou chegar ai Tá vivendo Putz Dei a volta e não consegui chegar Ah, dentro da casa Ponto Vamos pegar para B Não 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 Lá Aqui em cima E ó Aire Caralho Tá ali em cima, é isso. Bem que já tem gente nossa lá. Aqui, ó. Nossa, ele tá no meio da montanha, atrás de uma pedra. Filha da mãe. Cai tudo. Que doer contigo aí. Vou subir. Ixi o tanque aqui. Mazuta dele. Fugiu, viado. A gente vai. Fim vai der, já. Caralho. Que porra de rua que mentira é esse gente? Deixa em tesoura em breve, espera a nós. Olha aquela louca aqui ó. Que pariu. Tinha que ter trocado com a Destor. Ganhamos? Sempre né? A gente só ganha essa porra. Eu tô até cansado de ganhar. Tô até jantar. Nós ficamos primeiro de novo? Não, vai saber não. Falou velho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.